Mudando de assunto, pessoal, o impasse da saúde pública municipal continua, viu? O presidente do Sindicato dos Médicos, João Augusto Oliveira, protocolou ofício no Ministério Público Federal. É matéria? Tá no ponto? Coloca numa produção, vai! Estamos aqui no MPF, o Ministério Público Federal, protocolando um ofício solicitando providências em relação a esse caos que está instalado na advogência de Aracaju. Denúncia já feita anteriormente sobre a ilegalidade da prática da Prefeitura. Mas como a Prefeitura também colocou a culpa no Ministério Público Federal, que a gente tem certeza que não tem nada a ver de culpa deles, porque em momento nenhum eles iam concordar com ilegalidade, são a favor do concurso público, mas mesmo assim a gente está protocolando para que tenha audiência para tentar resolver de forma paliativa até ser feito concurso público, para aí sim a solução definitiva, porque o último concurso público realizado foi em 2011. Então são sete anos só na ilegalidade plena da Prefeitura e agora querendo inovar uma nova ilegalidade que é a pessoa jurídica individual.